Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordán e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, porque é mais um dia nas férias do Zordán aqui na mansão. E aí eu convidei vários amigos meus especiais que eu considero muito de coração, que tá junto desde o início e que realmente fez a diferença na vida do Carlos Zordán, assim, dos nossos trabalhos, do nosso canal, dos nossos negócios. É claro que, bom, bastante gente aí, enfim. E aí galera, estamos passando a semana inteira aqui, eu convidei esse cara, gente boa, meu amigo, me deu a primeira oportunidade, estamos chegando, primeira oportunidade de levar os touros na arena dele. E vocês comentou já que, ah, foi no estádio e não levou o cara, mas eu trouxe ele aqui hoje porque aqui que eu gostaria de ficar e trazer essas pessoas especiais nessas férias minhas aí que fazia mais de três anos que a gente não descansava. E vamos lá, ele, o homem, Atteus Braga. Tá bom, Atteus? Bom demais. Prazer estar aqui, você estar aqui, aceitar o convite, vai vir conhecer, vai vir passar uma tarde com a gente, almoçar, divertir, brincar também. Opa! E? Sabe que é nóis, Jordão? É nóis. Chamou, toma aí. O Pedrinho da Pecuária desanimado, cansado. Conhece, Pedrinho? Fui nas costas. Conhece? É, gente boa. Firme, bro. Firme. Pedrinho da Pecuária cansado. Primeiramente, galera, vamos apresentar a casa junto com vocês, o Matheus Braga, mansão, Matheus. Fica à vontade, vem conhecer, que ela é muito linda, muito gostosa, tem bastante coisa pra divertir, e você vai passar um dia gostoso com a gente aqui. Aqui é a sala, aqui tem um quarto com a banheira de duas massagens. Ainda vai ser arrumado. Tá sem luz aí que queimamos a luz, mas ó. Ajeitado, hein? Top, hein? Se quiser ficar por aqui, você só trazer atrás e aí já tem um quarto aí pra você, ó. Opa, agradeço. Tem mais quarto aqui, no Moreale. O Moreale, galera, as meninas... Peraí, peraí, o Moreale vai dormir aqui com o Natan? Vai. Como é que é? Com a cama aqui? É, eles dormem aqui com a Cafubira, lá. Os três na mesma cama? Os três, é. Vai virar bagunça, hein, Zordão. É, Zordão, é, eles acostumados. Cafubira, Moreale, Natan, tudo junto. Pra lá de cá tem mais quarto aqui, ó. Aqui o banheiro. Aqui é o quarto do Star de Resende. Uma bagunça. Olha a bagunça que ele deixa. Gente, já ligou sua banheira, já transbordou. E legal que a casa da mansão tem dois banheiros gêmeos, cê viu? Dois quartos gêmeos. Igualzinho, né, rapaz? Tê já pensou? O Star de aí fica, velho, o Star de aí fica mais avançado. É, ele do, ele do, do parceiro dele lá, como é que chama? Do, esqueci agora. Furlan, Furlan. E aqui, é onde a gente almoça, passa as tardes, essa mesma hora pra gravar vídeo, sentar. E você vai pegar pro teu computador, ficar à vontade aí, ó, editar uns vídeos. Eu tô editando os meus aqui. Tem uma bicicleta pra dar uma cross aí, ó, uns exercícios. É bonito, hein? E aí, ó. Isso aqui é do Pedrinho da Pecuária. É, do Pedrinho da Pecuária. Bom, e aqui tá os meninos. Ele tá no palco, essa bicicletinha, viu? Aí, ó, Matheus Braga. Furlan, você já conheceu. Esse aqui, você já... Alô, cara, tá comendo comigo. Beleza? Você já conheço, já. Tá mais bonito da última vez que você viu, hein? Eu sou mais bonito nos vídeos ou pessoalmente? Não, pessoalmente é mais bonito. Então pronto, aí, menininho mais bonitinho no YouTube. Esse aqui é o patrão. Ele é mula mesmo. Ô, Israel, velho. E aí, patrão? Ele é o proprietário da mansão, que o Carlos Jordão vai descansar, vai passar uma semana aí, Israel. Coisa linda. Eu sou o convidado dele. É, convidado também. Os amigos nossos estão todos aqui hoje, a semana inteira, pra brincar, divertir. Morrer também, né? Que nem a gente vai morrer, né? Vamos, vamos que interessa. Vamos lá ver o Braga no touro mecânico, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Tem um touro mecânico aqui, que ele é muito difícil de parar. E ele é um boi que eu gostaria, se pudesse, levar ele pro Barretão, viu, Braga? Você fala que é duro mesmo. Duro. Duro no boi mesmo. Mas aí, como a gente monta e a gente não é profissional, a gente só tá brincando aqui, eu, Starley, o Israel, os meninos. E eu queria saber de você, que já monta, que você vai brincar com nós aqui e tal, mas eu queria que você montasse nesse touro e ajudasse a gente a avaliar. Porque ficou uma dúvida muito grande aqui. Eu montei em boi, mas quando eu era moleque, criança, nem montei direito. E ficou uma dúvida muito grande. Se esse touro mecânico, vem cá, vem cá, ele simula de verdade um boi, se ele é muito parecido com um touro de rodeio que pula de verdade, se o couro dele, do boi, é assim mesmo, se os pulos são iguais, o que diferencia de um touro mecânico de um touro de verdade? Pra gente saber se realmente é mais fácil, se é mais difícil, se é parecido, se não é, se dá pra treinar num touro desse, se é um cara que, igual você fala de treino, quiser comprar um touro pra ficar duro no boi pra treinar, pode comprar que é assim mesmo, ou não, não é, não tem nada a ver, que eu gostaria que você experimentasse e dasse esse palpite aí. Uma coisa eu sei, eu já montei e é difícil, machuca um pouco as pernas, mas eu não sei, eu montei esse, né? Eu não montei num touro de verdade, então eu queria você dar essa avaliação aí, se há dificuldade, como que ele pula, se não, enfim, você vai comentar pra gente. Você aceita o desafio? Vamos pra cima, vamos ver aí o que que vira. Então vamos lá, ó, primeiramente, galera, pedrinho da pecuária, solta o som, liga pra nós. Primeiramente, galera, aqui tem dois comandos, um comando rápido e um difícil, um rápido e um devagar, ó, pra cá, você controla dele, ó, ele pula rápido, ó, pula muito, 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 muito mesmo, galera, é difícil de parar. E pra cá, se você muda pra cá, ele vai bem devagarzinho, quer ver, ó, 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 devagar. Então, a gente vai, ó, ó o rápido agora, ó o rápido, como que é rápido, ó. Eu acho que tem gás, né, eu acho que tem gás guardado. Então, devagar primeiro, aí, pra sentir, pra depois comentar. A primeira coisa que eu vejo assim é o formato de lombo, mas vamos guardar pra explicar tudo junto. Então, beleza. Ele vai explicar, galera, ó, ele vai montar e vai explicar se realmente simula um boi de verdade ou não, porque nós dois é um dois abeia no mundo rodeio. Eu sou um abeia mesmo, não tô com muita mistura, não. Então tá, primeiro vai devagar, pra sentir o touro, pra gente ver. Aí vocês vão aprendendo aí, aí vocês veem se você quer comprar um touro desse pra treinar, vê o que vocês querem fazer. Vai lá, Braga, devagar primeiro, galera, primeiro devagar. Aê, Braga, valeu, fez a amostra, hein. Ei, primeira coisa, né, você quer subir lá junto, vamos lá. Vamos lá, vamos ver, a primeira avaliação no touro devagar. O que você achou aí, que se realmente parece o boi de verdade ou não, o que que, comenta, o que que você acha da diferença? Ó, ele é bem mais largo, né, do que um boi de verdade. Mais largo? É, ele é mais largo à frente. O boi de verdade, você encaixa no longo, né. Então você tem o encaixe na onde você passa a corda. Ah, é? É. Ele é mais oval, o boi de verdade. O boi, esse boi aqui, eu já montei em boi, por o mecânico que fosse mais oval. Se esse boi fosse mais oval, dava mióssimo, lava melhor. Entendi. Quer dizer, galera, que ele, ele é bem redondo, e o boi, ele encaixa formado a sua perna, o boi de verdade. Então já é uma diferença aí do todo o coiso. Já é, porque o boi de verdade, ele é ovalado. Isso. Ele é... Encaixa as pernas certinho. Ele encaixa as pernas, entendeu? Esse aqui, as pernas ficam abertas. Esse aqui, que nem eu, muito na roseta, muito na espora. A minha base é muito panturrilha, em cima do boi. Então eu mesmo, eu tenho dificuldade. Se pegar aí nós pra brincar, provavelmente eu não vou parar nesse boi. Certo. Entendeu? Mas por causa disso, porque eu dependo da espora e as pernas vai pedalar. Você entende, pedala. É. Beleza, o que mais tem de diferente? Diferente o couro. Não é assim o couro de verdade? Não. Nada a ver com isso aqui. Esse couro aqui, ele foi feito pra brincar mesmo. Você pode ver que ele nem mexe. O boi, a gente mexe o couro dele assim, ó. Igual se a corda tá mexendo, ó. É mais difícil? É mais solto o couro. É mais difícil? Mais difícil. Nesse sentido. Nesse sentido é mais difícil. Só que em estrutura, questão estrutural do animal, anatomia, é mais fácil. Entendi. Entendi. Entendeu? Principalmente o peão maior. Quanto maior o peão, mais ele depende das pernas. E mais difícil montar num touro baixo. Isso aqui ele vai simular mais ou menos o lombo de um aberdim. É, bem grosso. Entendeu? Só que mesmo assim o aberdim ainda tem onde você encaixar as pernas. Aqui não tem. E o pulo, o pulo dele na velocidade devagar. Porque a velocidade de rápido é muito difícil, eu já montei. O pulo dele na velocidade devagar, como que você acha que é? Não, dá pra você corrigir e socorrer. Que nem eu monto nas rosetas, deu pra socorrer, né? Na hora que ele trocou a roda. Entendeu? Mas ele simula um pulo de verdade, num boi? Ele simula. A questão de simular, sim. Bem parecido. A questão de simular, sim. É questão de movimentação, entendeu? Entendi. Bom. Só que tipo assim, se for depender de comprar um boi latão, você treinar, não precisa comprar um desse. Você pode comprar um latão. Um latão, ovalar ele e fazer um latão americano. Só cobrir. Só cobrir, que fica mais barato. Fica mais barato. Entendi. Entendeu? Você pode ir mais com menos. É, isso aí. Agora a gente vai pôr na velocidade rápida, galera. Que é bem difícil. E depois você vai comentar qual simula mais o que você achou do rápido. Agora, prepara que é difícil mesmo. Vamos lá. Eu já montei. E olha, dá um tombo difícil. E aí, vocês viram aí, galera? O nosso cedeiro adora. Você viu? Levar ele para o Barretos? Rapaz, pode levar. Vem cá, vem na sombra. Vem na sombra que nós vamos conversar. Olha aqui, Sabê. Espera aí, deixa só na ver, eu acredito que você finaliza o vídeo com aquela monstra que você sabe fazer. Ah, não, moça. Não. Não, vai, toca. Bom, pessoal, vamos fazer agora o Matheus Braga. Ele montou nas duas velocidades. Ele falou que ele achava que realmente o boi simula um boi sim, mas porém, o boi é muito largo de lombo, então realmente parece mais com um boi latão. E ele vai falar agora a velocidade. Rápido, existe boi assim? Não, nada a ver? O que você achou? Não, tem a ver sim. Tem a ver sim, só que não simula um boi que joga muito a anca. O boi que joga mais a anca, quanto mais ele jogar a anca, mais fácil de montar. Ah, é? É. Então, tipo assim, ele simula um boi que pula rápido, só que com a anca média. Então ele é como se fosse um boi que roda com a bunda baixa. Roda com a bunda meio média. Entendi. Nem baixa, sabe? Média mesmo. Aquele boi mais rápido mesmo, que busca a traseira, sabe? E, então entendi, galera. Você viu o palpite dele aí. E agora, quantos por cento você acha que parece com um touro de verdade? Rapaz, na questão de você treinar a técnica, serve 100%. 100%? Até você treinar a técnica. Porém, você vai ficar falhando na perna. Na perna. Esse boi latão, esse boi mecânico específico, ele vai falhar a perna. Entendi. Agora, pra você treinar 100% mesmo, e mais barato, é pegar, fazer um boi latão do estilo americano. Pronto. Só pra cobrir, você vai gastar aí, média aí, não sei quanto que tá valendo o ferro aí na região dos seis, mas aqui pra nós, já fiz a conta, vai gastar uns 300 reais. Pronto, galera. É isso que eu cheguei ao plano. Fazer mais com menos. Um touro desse aqui é 25 mil reais pra você treinar na tua casa, e nesse dinheiro não é fácil pra gente conquistar e conseguir. Aí, você simular fazer um touro de latão, você deixa ele ovalado, igual tem na internet aí, e coloca mola pra fazer o balanço, ele fica muito mais barato quando a gente gastar uns 500 reais. Ah, uns 500 reais. Só que aí você não faz aquele com mola que roda, né? Que nem eu já mostrei nos meus vídeos antigos. Não faz aquele. Porque aquele lá você pega vício, você pega vício de torcer o quadril. É, pra movimentar. O bom é qual? O bom é o americano, existe o boi latão brasileiro e o boi latão americano. Você faz o americano, você vê lá os vídeos do Adriano Moraes, ele treinando no boi latão, passando o curso. É outro tipo de boi latão, é só serve pra cobrir, você vai só fazer esse movimento aqui, ó. Pronto. Fica a dica então pessoal aí galera. É, o boi latão 25 mil reais um desse, dá pra trabalhar, estimular bem, porém um que você pode fazer de latão mesmo em casa, você vai gastar uns mil, nem mil reais, 500 reais, você faz e o Matheus Braga tem experiência, estimula bem o boi e é muito mais com menos. Mas esse é o objetivo do nosso canal, fazer assim, desculpa cortar, é que 100% da montaria você tem que tá cobrindo o boi, o movimento de cobrir que a gente fala, ele tá montando pra frente com as pernas agarradas, você não tem que movimentar as pernas, você tem que movimentar quadril e abdômen, o braço vai sozinho, é só você dar a direção do corpo. Entendeu? Beleza, uma ótima dica e mostrar pra vocês que funciona, o boi latão é muito mais com menos mesmo, é você fazer mais coisas com menos dinheiro. Então, pra quem quiser comprar, 25 mil reais, quem tiver condição, compra, mas a gente que faz mais com menos, a gente faz de latão pra trabalhar, beleza? Braga, obrigado, tá à vontade, vamos passar várias noites, vai acontecer bastante coisa aqui e vamos trabalhar. Bom, agora eu quero fazer a encerração com essa bencinha, olha lá, o Vedrão tá assistindo o vídeo dele, olha lá, lançou agora, Pedrinho da Pecuária, vai lá, escreve, vai lá, faz uma encerração com essa bencinha, encerra o vídeo lá. Ele é o peãozão, encerra o vídeo, vai lá, vai lá, ele vai montar pra vocês, pra encerrar o vídeo com chave de ouro do Carlos Verdan, galera, dá o like, se inscreve e bora lá, essas férias maravilhosas com amigos maravilhosos do meu coração, eu tenho um milhão de amigos, vocês são um milhão de amigos e, mas eu só posso trazer poucos aqui que a gente tá mais próximo e vamos lá, vamos lá. Ateus Braga com chave de ouro, hein? Depois vai ter uma competição, vamos fazer uma competição aí, galera, fica ligado nos canais aí, vai ter competição. Chave de ouro. Bora então. Vai lançar? Aê? Boa, vai ter futsal de salão também, boa, boa, boa. Vai lá, vai lá. Ah, 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 não, não, não. Aê? Ah, boa, boa. Aê? Ah, rapaz, foi em francês, não é fácil não. Vamos montar um de verdade? Não. É, vamos, é. Vamos montar, eu vou desafiar o Star e montar no touro de verdade. lá em casa, eu pego a bode. Quando ele montou, era pequenininho, ele parou agora, não sei se ele para não, hein? Galera, muito like, muito vídeo, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo se inscreve se você gostou da dica, dá o like, vai ter várias coisas. Tamos acabando de contratar, acabando de contratar o futebol de salão. Futebol de sabão. Vai chegar? Vai hoje. Chegou? Ah, moleque, ó, futebol de salão chegou, viu? Vai chegar. Futebol de salão vai chegar, viu, Sérgio? Bora. Futebol de salão na... Vai chegar, vai chegar. Vai chegar ainda. Já tá chegando. Tá vendo o sabão? É, é, deixa com nós. Beleza, galera? Acompanha, dá o like se vocês querem ver. As férias do Zordã vai ser demais. Valeu! E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. Obrigado.